Enquanto nas águas ao largo da Austrália aumenta o otimismo relativamente ao paradeiro do Boeing 777, desaparecido há mais de um mês, outras questões começam a levantar-se. O primeiro-ministro australiano já disse que a prioridade é detetar o aparelho. Mas quem vai pagar por toda esta operação multinacional? Estamos agora na fase em que estamos confiantes em como os sinais detetados pertencem à caixa negra do aparelho. Esperamos retirar o máximo de informações possíveis antes do sinal se extinguir. As buscas envolvem oito países e incluem meios marítimos e aéreos. A confirmarem-se as suspeitas, o Boeing 777 poderá estar a mais de 4.500 metros de profundidade. Por enquanto, o recorde é detido pelo voo AF-447 da Air France, detetado a quase 4.000 metros de profundidade. O incidente ocorreu em 2009 e as operações para recuperar a caixa negra demoraram dois anos. O custo atingiu os 36 milhões de euros. Desde o desaparecimento do MH370 há mais de um mês, multiplicaram-se as operações de busca. A Austrália mobilizou meios consideráveis. Algumas estimativas apontam para custos, até ao momento, situados entre os 13 e os 17 milhões de euros. Sempre que vocêegerá de levar o alles sozinho de Cuba. ό signs e as continuidades das estadunidárias. Praia o autonomía de Cuba. Tchau, tchau.